Amor de juventude, amor da terceira idade, amor que presenteia? A gente ainda compra porque não pode deixar passar essa data. O dia dos namorados está próximo. E aí, vai fazer mistério ou vai abrir o jogo sobre o presente? Ah, não pode contar, né? Então tem que ser uma coisa bem assim... Ah, vai ser de coração. Surpresa ou dúvida, a gente ajuda. De acordo com uma pesquisa feita pela CDL de Uberlândia, roupas e acessórios despontam entre os presentes preferidos. Porém, a pesquisa da CDL aponta que a terceira melhor data do setor no ano terá um crescimento modesto nas vendas, de 3% a 10%. Até por conta dos últimos resultados, que não foram como eles esperavam. Para algumas empresas houveram algum crescimento e para outras não. Então eles preferem manter a cautela na hora de expressar essa expectativa. Nesta loja de roupas, a projeção fica dentro do esperado, 5%. Por aqui, já está avisado. Se o clima esquentar demais, não tem vendas. Mas calma, é que a loja investiu em roupas de frio e depende de temperaturas mais baixas para aquecer o interesse do cliente. Se nós não tivermos, nesse período, um clima favorável para os produtos que hoje estão em exposição, fica até difícil a gente chegar a esses 5%. Mas eu sempre fui muito otimista. Eu acredito que se manter um clima mais ou menos, talvez a gente chegue e supere aí essa estimativa. É aquela história, a data não pode passar em branco. E ao mesmo tempo, o bolso dos casais não anda com tanta grana assim. O comércio já entendeu e vai se movimentando para atrair esse consumidor. A aposta é em vitrines mais atraentes e promoções. Pelo levantamento da CDL de Uberlândia, a forma de pagamento mais apontada foi o cartão de crédito. Mas se não tem dinheiro de plástico, vai o de papel mesmo. E aproveita e pede um descontinho. Ah, tem que ser mais à vista, né? Se for ganhar um desconto, melhor é bom. A pesquisa da CDL ainda apontou que a faixa de preço deve variar de 50 a 100 reais. E ah, pode ser até um pouquinho mais. De 100, 150. Amor que amor supera a crise e até o pessimismo. O que vale é te dar de coração, né? Então, o que a gente puder dar, sendo caro ou barato, vale a intenção, né? Valeu, 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 valeu!